do Chico, que ele, pelas madrugadas lá, em alguns dias, ele ia, ele pegava vários mantimentos e ia para debaixo da ponte, de madrugada, para poder levar alimentos e tal. Isso dificilmente tu vê relatos aqui em livros e coisas assim, entendeu? É interessante. Eu me recordo uma professora na faculdade e aí eu tava já no espiritismo e me chamou muita atenção. Ela, ela falando da, de alguma coisa assim, de contratempos, da pobreza, das dificuldades, vocês não sabem o que é isso e tal. Aí, eu ouvindo aqui, o pessoal, ah, pô, ela tem problema. Ela é rica, realmente, é uma pessoa tradicionalíssima em Santos, inclusive, nome de escola em Santos, atualmente, ela já faleceu. E aí, eu olhava para ela e falei, nossa, mas quanta tristeza e tal. Que tristeza mesmo? E a mulher, depois de um mês, morreu. Tava com câncer, ela tava, entendeu? É interessante. A gente vê só, só aquilo, ela é rica, ela tem um carro, tem uma posição, a gente só vê isso. A gente acha que rico não sofre, né? Não precisa de um abraço. É, exatamente, de uma palavra amiga, tá? Então, a gente precisa, assim, modificar esse nosso olhar. A gente precisa ver o espírito que tá por trás daquela capa, daquela experiência que tá fazendo ou daquela, daquela casca grossa ou daquelas palavras rudes que ela tá emitindo. Vê aquele coração solitário, vê aquele coração ferido ali, né? Então, é difícil. Porque muitas vezes, essas pessoas que se posicionam dessa forma, rude, bruta, é mais como uma forma de mecanismo de defesa, né? Defesa, geralmente. No fundo, ela tem alguma questão que ela tá querendo ali, já não se permitir, né? Sim, geralmente, a pessoa orgulhosa faz isso. Ela coloca uma série de barreiras, vende uma imagem, né? E tem dificuldade de, de realmente colocar o coração nas coisas que faz, né? Interessante. É bastante interessante. Dentro desses infortúnios ocultos também, é, tem uma amiga que ela leva livros volta e meia e deixa lá no metrô, pras pessoas poderem ler e tal. Então, assim, eu lembrei de tantas coisas assim, eu não anotei todas. Tem uma vizinha que era da minha filha, num apartamento, ela morava com um filho que era problemático, eu não sei que tipo de problema ele tinha, é excepcional, vai, digamos assim, eu não me recordo. E ficou viúva, não tinha como fonte de renda e ela tava fazendo o Bazar da Pichincha, dentro de um prédio residencial e tal, entendeu? E aí, as pessoas iam lá pelo WhatsApp, encomendavam e tal, pra ela poder se manter, entendeu? Então, assim, tem tantas formas da gente poder ajudar, descobrir aquelas pessoas que estão, e que não são, o evangelho fala de mendigância profissional, né? Daqueles que são pedintes, que acaba virando hábito. Na realidade, quem tem necessidade, muitas vezes não pede, tem um pudor, se sente humilhado. Então, é importante a maneira como você vai se conectar a esse irmão, a maneira como você, sabe? É importante que a gente, é difícil a gente fazer, mas a gente fazer de uma forma, disfarçando, como se ele tivesse fazendo um grande favor pra nós. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.